Olá amigos que acompanham a boa programação da TVA. Começamos mais um edição extra e o tema prossegue sendo a CPI dos respiradores que a cada semana traz uma novidade impactante que agita os bastidores da política catarinense. Nessa semana, dois depoimentos foram reveladores da servidora Débora Brum e do José Florencio, responsável pelo Fundo Estadual de Saúde. Segundo o relator, deputado Ivan Nates, finalmente alguém quis falar, referindo-se a esses dois depoimentos na comparação com os demais, em especial dos ex-secretários Elton Zeferino e Douglas Borba e da ex-superintendente Márcia Pauli. Para falar desses e outros depoimentos da tentativa de se ouvir o governador Carlos Moisés do futuro da CPI, de outras pautas da Assembleia Legislativa, estão conosco os jornalistas Carina Manarim, ela que é colunista política que é responsável pelo site que leva o seu nome e o Piara Bosque, colunista político do diário catarinense do grupo NSC. Carina, prazer te receber a nossa primeira vez junto aqui, obrigado por atender o nosso convite, seja bem-vinda. Olá, Pai, é um prazer estar aqui para discutir esses assuntos sobre política com vocês, com o nosso colega também, o Piara. Vamos falar então um pouquinho sobre essa CPI e esses assuntos que estão rolando. O Piara, legal te receber aqui de novo, obrigado por ter atendido o nosso convite, seja bem-vindo. Prazer estar aqui de novo com vocês, especialmente com a Carina também, que eu não tinha dividido a tela com ela ainda, uma querida colega lá de Criciúma, você Alexandre também de Blumenau, a gente está aqui, como dizia o antigo governador, por toda a Santa Catarina. É verdade, é verdade. Bom, eu queria uma pergunta para a gente abrir essa rodada aí, avaliação dos depoimentos, em especial os de terça-feira. Os deputados que compõem a CPI, eles saíram muito satisfeitos com o teor dos depoimentos, eu me referi aí à fala do relator Ivan Nats, que pela primeira vez alguém resolveu falar de fato. Carina, como é que você avalia os depoimentos, em especial da Débora Brun, que chamou mais atenção, mas o também do responsável pelo fundo, ele deixou claro que todo mundo ali que estava na liderança desse processo, sabia que o pagamento era vista. Então, eu acho que ele conseguiu sair daquela coisa só técnica e ele conseguiu explicar o que realmente está acontecendo. Ele conseguiu dizer quem é que é o responsável, como é que a coisa funciona, de uma maneira mais simples, porque os depoimentos que a gente tem visto até aqui, eles estão muito no técnico, eles são ledos, eles são cumpridos e e entra de novo no técnico, por um, por outro, parece que eles conseguiram resumir isso um pouco mais, para a gente conseguir entender melhor o sistema. O Piara, qual é a sua avaliação inicial aí? Bom, eu acho que é importante pontuar que a gente, são dois servidores que não são os outros, não são diretamente os investigados, né, não são os que podem sair de lá com alguma dificuldade, não são os que têm os advogados caros ao seu redor, então, tipo, eles têm muito mais tranquilidade para simplesmente narrar o que aconteceu a partir do ponto de vista dos setores da máquina que eles têm influência. E o que vai ficando claro, e talvez, justamente por isso que eles falam com muito mais tranquilidade, os outros têm muita dificuldade, têm o temor da autoincriminação, então é um tom diferente. e também tem muito a questão, assim, a frase do deputado Nats, finalmente alguém que veio falar, falar muita gente está falando, mas está falando o que as pessoas querem ouvir, está falando o que os deputados querem ouvir. Bom, a parte disso, eu acho que é importante que, assim, vai ficando muito claro que a gente ainda não pode dizer que houve, que houve corrupção, uma fé, ainda não, ainda, isso ainda está no âmbito da investigação, especialmente da força de tarefa. Agora, que é uma compra completamente atrapalhada, completamente despreparada, em que todas as, todas as engrenagens do sistema, de alguma forma, falharam, isso está ficando cada vez mais claro, cada vez mais nítido, e muito difícil a situação, tanto da, da, da supervisora Márcia, quanto do secretário Elton, de dizer, assim, que, que ignoravam as falhas do processo. Em algum momento, como disse o controlador-geral do estado, em entrevista que ele me concedeu essa semana, inclusive, em algum momento alguém tinha que ter parado isso e dito, recomece esse processo, porque esse processo estava cheio de erros e de vícios, e a CPI vai deixando isso claro, porque a CPI, de certa forma, ela explicita o que é, o que é, o que a Força-Tarefa está investigando, mas a gente não está vendo, a CPI vai trazendo essas pessoas para falar, e a gente vai descobrindo mais ou menos quais são as linhas de investigação. Bom, eu quero retomar aí ainda a fala do relator, porque havia alguns pontos que ainda não estavam muito claros naqueles todos os depoimentos, inclusive a Karina falou muito bem de depoimentos bastante técnicos e também saindo pela tangente, que era quem apertou o botão, a própria ex-superintendente disse algumas vezes que a servidora Débora tinha a senha dela, que ela teria feito esse negócio e a servidora deixa claro que não é bem assim, que ela tinha a senha para ir até um determinado momento, mas na reta final a responsabilidade era assim da Marcia Pauli e o próprio secretário de saúde que sempre tentou sair pela tangente alegando que não acompanhava esse processo e que não tinha conhecimento do pagamento à vista, também foi desmentido claramente. Vocês acreditam Karina, que essas coisas ficaram bem claras, elas já estão, podem ser cristalizadas e assim, que os dois, o Elton Zeferino e a Marcia, saíram mais chamuscados desse processo? Eu acho que a partir desse depoimento dessa semana, quando ela colocou realmente como é que funciona o sistema e que não seria liberado se não tivesse uma senha, e que só a Marcia tinha essa senha, a grande dúvida é, alguém mais tem a senha? E essa dúvida vai ser dividida, eu acredito, com aquele experimento do deputado Kennedy de Mourinho, né, dividido lá para fazer uma checagem com o computador e ver se mais alguém tinha essa senha. Eu acho que o ponto de investigação está convergindo para isso, para saber quem apertou o botão. Alguém mais tinha essa senha? Se ninguém mais tinha, quem apertou o botão foi quem tinha a senha. Acho que isso ficou bem claro nesse depoimento dessa semana, dessas duas pessoas, principalmente da mulher ali que, né, da sedentora. Piara, você também entende que os dois são que saíram mais chamuscados do depoimento da terça, e eu vou trazer um ingrediente, você falou que ainda não há comprovação de irregularidade, a gente já consegue ver um desastre na operação, mas no depoimento dessa quinta-feira de uma das pessoas, um empresário de importação e exportação, um dos primeiros a apresentar, agora não me recordo o nome dele, de Joinville, um dos primeiros a apresentar a proposta, ele deixa claro que a proposta dele foi clonada, clonada, inclusive mantendo algumas coisas da proposta original, para fazer parte da proposta da Veiga Média, que entrou num segundo momento nesse processo. Então, são duas coisas que tem que ficar, que são separadas. Uma questão dentro da Secretaria de Saúde, que tem um erro administrativo, uma possível improbidade, erro de gestão, uma operação totalmente atrapalhada. E essa parte estava muito focada no início da CPI, nesses meus movimentos, especialmente na terça-feira. Por isso que na acariação entre Borba, Elton, Zeferino e Márcia Regina, teve momentos que parecia que era um debate entre Márcia Regina e Elton, para ver quem é que era o culpado, quem é que tinha apertado o botão, essa expressão que eu acho até um pouco exagerada, porque às vezes quem aperta o botão é uma questão meramente burocrática, não é a grande culpa. E a gente vai ficando claro, quando a gente vê Márcia Regina e Elton nos seus depoimentos. E os outros servidores envolvidos, que participaram dessa negociação toda, que tanto Márcia Regina quanto Elton tem culpa, para acabar, para ter uma transação tão atrapalhada, tão mal feita, um desfecho tão ruim para o Estado, de um pagamento antecipado, sem garantia nenhuma, numa empresa que agora a gente percebe que é com muita possibilidade de má-fé. Essa parte criminal, ela está muito forte dentro da força-tarefa, que a gente não tem tanto acesso, e a CPI, ela começa a entrar nela a partir dessa quinta-feira, especialmente. E vai ficando claro que tem uma empresa que provavelmente agiu de má-fé e que não tinha condições de fazer esse negócio, e teve uma operação desastrada dentro da Secretaria de Saúde. Como essa empresa foi parar dentro da Secretaria de Saúde, é o elo a ser descoberto que pode deixar a situação muito mais complicada para o governo. Esse elo seria Douglas Borba, que está preso preventivamente. Então, a CPI ainda não conseguiu olhar exatamente como é que é o papel do Douglas, não conseguiu chegar no papel de Douglas Borba nessa operação, que é que talvez seja a grande resposta que a CPI possa dar, porque é isso que pode implicar mais fortemente o governo, sendo Douglas Borba na época o homem forte do governador Carlos Moisés. Na CPI isso não ficou muito claro ainda, o que não significa que provavelmente a força-tarefa tem mais elementos disso, porque tanto que conseguiu levar à prisão preventiva de Douglas Borba. Então, tem essa expectativa muito forte. Por enquanto, mesmo na cariação, teve momentos em que era assim, Elton, Marcia Regina, Elton, Marcia Regina e Douglas Borba, um espectador, dizendo, ah, eles estão com um conflito de inversão e eu estou preso. Por enquanto é isso, e a gente espera que a CPI consiga avançar também nessa parte, porque a gente tem que diferenciar bem o que é improbidade administrativa, o que é erro de gestão, o que é inexperiência, o que é o desespero da busca pelo respirador e o que é a possibilidade de alguém ter levado, ter corrupção em cima disso. Porque se ficar só na questão da improbidade, do erro administrativo, do erro de gestão, o governo sai até um pouco mais leve desse negócio, se é que dá para sair leve desse negócio. Você tocou no assunto que eu ia trazer à tona, que é a questão do papel do ex-chefe da Casa Civil, o Douglas Borba, que é o único político preso, é quem estava no centro dos holofotes e aí, como você bem disse, na terça-feira virou um bate-boca entre o Elton e a Márcia e parece que naquele dia, especificamente, o Douglas Borba teve um respiro, ele ganhou uma folga, digamos assim, de dois dias e agora com esses novos depoimentos de quinta-feira, trazem novamente a evidência de que há uma malversação do dinheiro público, alguém quis cometer uma maldade. Como é que você avalia, Carina, o Douglas, que é uma figura proeminente, foi uma figura que, junto com o ex-secretário também, Lucas Esmeraldino, construiu o partido PSL aqui em Santa Catarina, que turbinou a candidatura do então desconhecido governador Carlos Moisés, que é a pessoa que está presa e que está no meio desses holofotes com a suspeita de ser o elo que possibilitou essa compra. Eu acho que é justamente o que o Piara falou, a CPI não chegou ainda nessa parte, a gente tem aí pelo menos três perguntas que precisam ser respondidas. Como que a Vegamed chegou no governo, que era uma empresa que não tinha condições de entregar os respiradores? Quem apertou o botão para pagar a Vegamed? Quem decidiu que o pagamento seria antecipado? Por mais uma pergunta. Com os depoimentos desta semana, e pela declaração do Ivan Nats, que já vai começar o relatório, eles conseguiram esclarecer, esclarecer entre aspas, essa parte de quem apertou o botão, como é que é a agrotacia e o que aconteceu especificamente ali na Secretaria de Saúde para que fosse pago antecipadamente os 33 milhões? Por que que o Douglas ficou de lado? Porque ainda não se chegou dentro da CPI a essa questão. Quem apresentou o Vegamed? Como ela chegou lá? É o que a gente imagina que envolve o Douglas. Nós imaginamos, porque a força tarefa, ela está um passo à frente da CPI, ela começou antes, né? Então, ela está investigando isso, é o que a gente pensa. Então, o que a gente imagina é que talvez a Vegamed tenha chegado por influência. Se for o Douglas ou o Drão, a gente vai ver isso depois, certo? Então, acho por isso que o Douglas ganhou essa forma. Quer dizer, ainda não chegou nessa pergunta, mas especificamente em dois outros. E uma coisa que chama a atenção, o Piero também falou bem, é a questão da fragilidade desse processo, porque além do dinheiro perdido, o equipamento comprado e hoje, e no depoimento dessa quinta-feira, é um especialista, falou muito claramente que esse equipamento comprado não é o equipamento adequado, ou seja, se compra sem garantia de entrega, se paga um valor caro, se paga um valor antecipado, se bem que nos depoimentos dessa quinta-feira se deixou muito claro que é prática comum se pagar antecipado nesses processos de importação de insumos. Um especialista falou sobre isso e principal é essa questão desses equipamentos não servirem para nada, ou seja, tudo isso foi sendo feito e ninguém chegou e disse assim, não, tem algo errado, nós não podemos prosseguir com isso. A compra, ela é tão complicada, esquisita e mal feita, que os equipamentos que chegaram, eles não podem nem ser considerados parte da compra, eles foram doados ao governo do estado pela Receita Federal, porque a empresa não tinha licença para fazer a importação deles e eles foram apreendidos, eles foram apreendidos, então não tem nem como, não é nenhuma questão de dizer assim, esse aparelho serve ou não serve, esse aparelho hoje é brinde, esse aparelho hoje é brinde, a gente, o estado tem que ir atrás dos 33 milhões e já conseguiu os 13 milhões que estão bloqueados, mas devolvidos e de alguma forma preservados para minimizar esse prejuízo e tem que continuar indo atrás dos prejuízos, o estado tem que ficar muito claro, o estado de Santa Catarina é a vítima dessa negociação, a gente está atrás dos atores que levaram. O adulto que sempre me vem assim é, como que faz uma negociação de 33 milhões e uma servidora, que era lá, dizem que sim, um salão terceiro, consegue liberar isso para pagamento só assim? É muito falho, né? O sistema, assim, é isso mesmo, se é só ela que libera. Porque uma pessoa só liberar 33 milhões de pagamento até esse pago, duas vezes... Isso na entrevista que eu fiz com o controlador Ferreira ficou muito claro que não é só na mão da servidora, que em várias etapas, isso passou por jurídico, isso passou por financeiro, isso passou desde a volta do secretário, passou duas vezes pela Márcia, a Márcia faz o... No final, a gente fala em pagamento antecipado, mas o que está no sistema não é um pagamento antecipado, no sistema Márcia testou que assinou a nota como se o equipamento tivesse chegado. Então, tem muito erro de processo, assim, para... Muita gente fechou os olhos, muita gente ignorou vícios claríssimos no processo, talvez no desespero, talvez para não se atrapalhar, talvez assim, ah, o importante é que tem que comprar logo esses respiradores, não sabemos... Até onde vai, até onde é má fé, até onde é imperícia, até onde é incapacidade, inexperiência, mas não foi, não foi, não foi, tem que ficar muito claro, não foi Márcia Regina sozinha que tinha condições de pagar 33 milhões. Foi uma falha sistêmica da Secretaria de Saúde, uma falha sistêmica. E tem uma coisa que o deputado Cobalchini falou no final da cariação, que para mim é emblemático, de como esse processo é político. Segundo o secretário Elton, e o secretário Elton, isso foi levado a conhecimento do governador, que tinha se feito uma compra e pagado essa compra, e não tinha nenhuma perspectiva de receber os equipamentos. Isso foi levado ao governador, 15 dias depois, na versão do secretário Elton, o deputado Cobalchini falou, com os governadores que eu convivi, lembrando que Cobalchini foi secretário da Casa Civil de Luiz Henrique, foi secretário de Infraestrutura de Colombo, com os governadores que eu convivi, se isso não chega no conhecimento do governador em duas horas, quando o governador fica sabendo, vai todo mundo demitido na hora. Isso é quebra de confiança, num problema desse tamanho, envolvendo os respiradores, que são talvez um dos maiores símbolos do combate à pandemia no mundo, um objeto cobiçado no mundo inteiro. A gente viu o governo do Maranhão para comprar respiradores, tem que fazer uma operação estilo 007, em que veio por um país africano, meio escondido, entrou escondido em São Paulo, depois a Receita queria multar e tudo, para evitar que fosse apreendido em outro lugar, mas os respiradores eram o ícone dessa, o que precisamos imediatamente para combater a pandemia. Justamente nessa compra, o governador, 15 dias depois, vai ficar sabendo, aconteceu um negócio chato aqui, governador, ou isso é completamente inadequado. Todo mundo falhou nesse processo, inclusive o governador que nomeou essa gente. Eu preciso chamar o intervalo, e lembrando que tudo isso também é fruto de uma avaliação, claro que estava contaminada por informações internacionais, que não eram claras, mas uma avaliação mal posta, porque se dependesse, se não fosse alguma, a imprensa e a sociedade, nós íamos ter um hospital de campanha que talvez não valesse, não adiantasse nada, nós íamos ter comprado uns EPIs de forma também que não seriam adequadas, e agora é essa situação também. Então, também me parece que houve uma inexperiência administrativa grande, bateu o pavor, tem que ser feito de qualquer jeito e tem que se resolver. No próximo bloco, eu queria trazer um pouquinho mais sobre a responsabilidade do governador Carlos Moisés, sobre essa tentativa aí da CPI de ouvi-lo, como é que fica essa relação entre poderes. E aí, para chamar o intervalo, nós vamos ouvir um pouquinho a sonora do deputado Sargento Lima, que é o presidente da CPI, ele fala sobre os depoimentos dessa semana. Na sequência, nós vamos ao intervalo e já voltamos. O depoimento do Rafael ali também foi importantíssimo. Lógico que houve uma dúvida em torno desses 33 milhões, de onde tiraram esse valor. Para mim, é um valor que ainda tem que se descobrir. Quem que falou 33 milhões, calculando-se como. Eu acredito até que tenha sido providencial a não participação do Samuel hoje. Hoje, ele possa ser de falar, senhor, de onde saiu esse valor de 33 milhões, tendo em vista que a compra seria para ser no valor de 40 milhões, porque ainda tem o Confins, IPI, CMS, todos os outros impostos que são tributados em cima do material importado. Então, estou muito contente mesmo hoje ali e também estou feliz ali, porque providencialmente ficou, para a data posterior, o depoimento do Rafael, que pode também colaborar em muito, dizendo de onde partiu esse valor de 33 milhões de reais. Estamos de volta com a edição extra que analisa, nesse segundo bloco, já analisamos no primeiro, os trabalhos da CPI dos Respiradores. É mais uma semana de depoimentos muito importantes. E agora a expectativa é sobre o convite feito pela CPI para o governador Carlos Moisés prestar depoimentos. Qual é a avaliação? Eu não me lembro de um governador, assim, no cargo, prestando um depoimento nesse sentido, ele vai como testemunha e tal. Como é que vocês analisam esse convite? O governador já fez uma manifestação antes de receber o convite, que achava que era um pouco de exagero. Como é que vocês avaliam esse processo e o que pode acontecer com ele? Karina? Eu avalio que o governador não vai, pessoalmente não vai, pelo perfil que ele tem. A gente já vê que ele não é muito chegado a estar ao vivo. E aí, como ele não tem a obrigatoriedade de estar na CPI, principalmente ele vai comparecer à CPI. Ele pode mandar uma nota, tentando explicar alguma coisa. Eu acho que os deputados vão mandar as perguntas e não sei se vai ficar bem explicado. Mas não acredito que o governador vá até a CPI, já que ele não pode ser convocado e não pode ter a obrigatoriedade de estar lá. Para mim, o governador vai responder como a própria Casa Civil sugeriu essa semana, que os secretários e servidores fossem ao vivo por vídeo. Eu acho que essa é a cara do governo, é vídeo. O governador vai fazer o live, é vídeo, eu acho que é muito difícil ele comparecer à cidade. Vai mandar algo por escrito e mandar. Piara, qual é a tua avaliação? O Alexandre, tu nunca viu um governador numa CPI porque não pode. Uma CPI não pode convocar um governador. Isso aí foi um mero factóide do relator, até induzindo a erro seus próprios colegas, porque não ficou claro na hora da votação que aquele pedido de oitiva, e ele usou a palavra oitiva em vez de convite ou convocação, justamente para criar essa conclusão, ele não explicou aos seus colegas de CPI que aquele pedido, votado pela CPI unanimemente, ainda ia ser passar pelo crivo da Procuradoria da Leste para saber se podia. Até porque sabia que não podia, não pode. É firmado isso de que a Assembleia não pode convocar o governador, a Assembleia não pode nem fazer pedido de informação diretamente ao governador, ao secretário. Então, era um mero factóide, mas o que queria esse factóide? Esse factóide queria o constrangimento, o governador tem que dizer que não vai. Mas mesmo convidado ele não vai. Não, mas assim, não iria, ninguém... O ex-governador Raimundo Colombo, na CPI da Ponte, era ex-governador e eles não convocaram, mandaram um convite. Por quê? Porque é uma cena forte de convocar um governador. Não convoca um governador. E assim, deu a entender que estava convocando um governador? Não, eu não estou dizendo a questão de legalidade, eu não estou dizendo que o governador não atende ao convite. Isso só acontece porque o governador está completamente sem base parlamentar. Além de estar sem base parlamentar, ele tenta fazer que isso não existe, né? essa questão do respirador. O comportamento dele é totalmente a parte dessas coisas. Mas eu só queria incluir uma coisa, mas então o relator, ele conseguiu o seu objetivo. Conseguiu, conseguiu. Conseguiu porque era embretar o governador. E lembrando que é isso, as pessoas querem respostas. E lembrando também aquele negócio, se o cara não vai, fica aquele sentimento que tu tens alguma coisa para esconder. E o que as pessoas querem saber? Qual é a responsabilidade do governador? O governador foi precipitado? O governador foi omisso? O governador foi, sei lá o quê, foi responsável por algum ato de improbidade? É isso que a sociedade quer saber. E aí o resultado, politicamente, que a Assembleia também, essa investigação é uma investigação política, ele conseguiu o seu objetivo. Ele conseguiu o objetivo de embretar o governador. Qualquer coisa que o governador faça é aquém do que o governador ir lá e passar pelo crivo de ser sabatinado por cinco oposicionistas. O que não é uma cena que se vê, porque essa cena não existe. Era óbvio que isso nunca ia acontecer, mas se criou a expectativa de que ele iria, que era uma expectativa irreal, porque era um factóide. Então, mobilizou a opinião pública. Eu acho que sim, a CPI tem que ter um pouco mais de responsabilidade nessas horas, porque era claro que o governador não podia ser convocado. Se deu a entender, que podia. E isso é brincar com a opinião pública, é brincar com as instituições. Eu acho que todo mundo tem que ser um pouquinho mais cuidadoso com isso. Agora, o governador vai mandar as explicações por escrito e a gente precisa ter muito claro o que é o papel do governador nisso e quais são as culpas do governador. Porque é necessário que chegue no governador, numa decisão de governador, para que isso subsidie, por exemplo, um processo de impeachment referente ao caso dos respiradores. E isso ainda não aconteceu. Se a gente não conseguiu nem ter o Douglas Borba, no âmbito da CPI, nem ter o Douglas Borba completamente impriminado, o governador menos ainda. A CPI vai tentar fazer isso, até porque ela é majoritariamente oposicionista. Mas vão tentar criar esse tipo de factoide. Por enquanto, é só factoide. Mas aí eu queria puxar a Karina para um assunto que você ia tocar também, da falta de base, da falta de sustentação do governo. Porque acontece isso numa CPI que está todo mundo com os holofotes voltados e não teve alguém, nenhum deputado, defendendo o governador, levantando a mão. Não, isso não pode. Não teve isso de forma contundente, de forma veemente, que mostra a fragilidade do governador. Lembrando que essa CPI foi criada praticamente, se eu não me engano, por unanimidade, ou praticamente com a maioria dos votos, mostrando que o governador, que já está com uma base absolutamente fragilizada, os poucos deputados que estavam no seu entorno estão cada vez mais pulando do barco. Então, mostra também a relação que o governador construiu nesse período com a Assembleia Legislativa. Eu vejo que ninguém levantou a mão para defender o governo, dizendo que ele não fez, que isso não pode, que isso está errado. Mas, eu percebi ontem, acho que foi ontem, que o Rodrigo Minotto, do PDT, eles estão adotando uma estratégia nova. Por exemplo, ele foi para a tribuna dizer que o governo está tentando trazer credencial antes do PI para o governo federal e não está conseguindo. Então, eles estão tentando despiar um pouquinho esse foco do CPI e tentando dizer que o governo está tentando, está no papel dele de buscar soluções para o Covid e não está conseguindo por outros motivos. Então, eu vejo que ninguém vai lá e levanta a mão para dizer que está errado, ou que fez errado, ou que o governo não deveria ter contado os respiradores, nada disso. Mas, se tem uma estratégia para tentar blindar, especialmente o governador. Pois é, já vai para um outro assunto, é isso, né? E aí, lembrando, olha a base de apoio que a gente está falando, são os deputados do PDT, os próprios dois do PSL que são mais próximos, que ficaram mais próximos do governador, estão quietinhos também. Ou seja, mostra o MDB... Ele levantou a mão para a deputada. É isso aí. Não, não. É uma base totalmente fragilizada. Mas, eu vejo, por exemplo, eu vejo que o Rodrigo especificamente é um deputado que vai de um governador até alguém. Ele está ali do lado, sabe? Mas, na base, ele precisaria, em caso de uma da turma em prisão, eu não vejo isso hoje, na verdade. O Piara, e ainda lembrando que tem a líder do governo, a deputada Paulinha, né? O que a gente está vendo hoje é completamente inédito, porque é um governo que, na prática, não tem base. Na prática, não tem. Tem um deputado que apoia, até o Minoto é mais próximo, está próximo agora, a Paulinha é líder do governo, o Zé Milton Schaefer tem se mantido próximo, o Vicente Caropres o dia, mas... O Ricardo Alba, que é de Lumenau. Ninguém vai passar vergonha pelo governo. O que caracteriza a base? Uma vez, eu lembro muito de um episódio, nos primeiros momentos, como repórter, era uma votação importante na Lesc, sobre direitos de servidor público, galerias tomadas, os deputados de oposição discursando, e os de situação quietos. E eu encontrei o líder do governo na época e perguntei, vocês não vão lá rebater? E ele disse assim, Piara tem horas em que a oposição discursa e a situação vota. E eles não estavam com vergonha, eles eram bases de governo, eles não estavam preocupados, eles estavam preocupados em garantir o seu governo. Eles podiam passar aquela vergonha pontual, podiam passar aquele constrangimento pontual. Ninguém está disposto a passar o constrangimento pontual. Talvez um pouco a líder do governo Paulinha, porque não tem como fugir. Mas, mesmo o Minoto, que é um defensor do governo, não vai entrar nessa confusão aí. O que a gente tem na CPI, são cinco vereadores, seis deputados claramente de oposição e três que não são oposição, mas que também não estão lá para ser os defensores do governo, que é o Cobalquine e o Sopelsa do MDB e o Fabiano da Luz do PT. Eles são mais ponderados nas suas posições, eles não vão com tanta sede ao pote, mas eles não estão lá para defender o pote, eles não estão lá para defender o governo. E isso é muito inédito para nós. A gente sempre teve, por mais frágil que fosse, um governo Paulo Afonso enfrentando impeachment, tinha sua bancada do MDB lá, defendendo, defendendo. O governo Moisés não tem torcida. O governo Moisés está tentando montar a torcida de novo. Ele chegou a ter cerca de 20 deputados ali no final do governo, no final do ano passado, a base que foi criada naquele modelo com o Douglas Borba. Depois, o próprio Douglas Borba, como secretário de Casa Civil, acabou perdendo a mão. no momento em que ele assume também a secretaria-geral do PSL e ele fica responsável pelo crescimento do PSL, ele avança nas bases, ele afeta ânimos com parlamentares aliados e essa base se dissolve. A CPI foi criada no momento em que o governo não tinha base, não tinha nem cinco. Até o Minotos estava escondido naquela época. Talvez não tivesse, talvez hoje, pelo menos um desses donos disputasse internamente dentro do bloco parlamentar para que tivesse menos um oposicionista e tivesse mais um defensor lá. Mas hoje não tem ninguém. Então, tipo, na CPI, é um ambiente extremamente hostil no exército. É por isso que é mais um motivo para ele não aparecer ali, porque seria um pelotão de fuzilamento. A gente viu, por exemplo, a agressividade com que o Ferreira da CGE foi ouvido na CPI. Uma coisa fora do comum. Alguns deputados passaram do ponto ali de, inclusive, não deixar o controlador falar. E olha que o controlador tem erros no processo flagrantes. A gente vê que a CGE, nos modos que foi criada, ela não funciona, por mais que ele diga que funciona. Agora, se eles trataram daquele jeito do controlador, é naquele tom que eles vão tratar o governador de Estado? Não sei. Acho que passa do ponto. Que informações, que informações novas a CPI pode trazer ou a própria Força-Tarefa que fortaleceriam o movimento de impeachment que a gente já ouve remotamente? Hoje, a gente não vê elementos nisso, mas que tipo de informação poderia surgir, não quer dizer que vá surgir, para que corroborasse esse discurso de impeachment? Qual é a avaliação de vocês? Que coisa que poderia envolver o governador Carlos Moisés que tivesse uma força para que se fosse protocolado um pedido nesse sentido, por conta dessas questões relacionadas à pandemia, e que tivesse uma certa consistência para tramitar, lembrando que o julgamento é político? Eu não vejo, por enquanto, nada na CPI que pudesse envolver diretamente o governador. Eu acho que o governador só seria envolvido nesse processo dos respiradores se houvesse realmente uma operação da Polícia Federal, algo assim que fosse muito mais forte para poder envolver o Moisés nessa missão. As pessoas dizem, ah, comuniquei o Moisés, mas ninguém tem uma prova, ninguém apresenta, sabe, algo bem concreto que possa envolver mesmo ele. Nesse momento, eu não vejo, eu vejo que o Moisés, o governador, só pode ser envolvido nesse momento pelos rumores que a gente escuta, que foi liberado pelo STJ, uma operação, talvez envolva ele diretamente, mas não vejo o governador nesse momento envolvido e as delas que a gente conversa seguem no mesmo sentido, assim, o momento é de esperar. Deu alguma coisa ou piada? Acho que a questão que mais pode ser descoberto, ficar claro que o Moisés sabia do negócio antes de ele ser concretizado e, de alguma forma, teria dado o aval ou teria sido omínio. É isso que a CPI tenta buscar. Acho que mais até a CPI do que a força-tarefa, que a força-tarefa já excluiu o governador da investigação, até porque isso falhou a questão de subir para Brasília. Mas, no âmbito da CPI, acho que é, de alguma forma, tentar, identificar se Moisés soube do negócio antes dele ser concretizado e foi omisso ou deu aval a ele. Por enquanto, parece que não, até porque as falas de Elton e Douglas são muito empáticas de que não levaram o problema a Moisés antes da hora, o que é um erro deles, é um erro dos secretários, mas não pode ser imputado ao governador. Por enquanto, vai se criando essa barreira. Mas, se de alguma forma fica comprovado que não, Moisés soube antes e a servidora Marcia Regina tenta, de alguma forma, dizer isso com base numa frase, numa live, que é muito frágil também, mas a servidora ainda tenta fazer assim, se ela, dizer que Moisés sabia, mas o secretário disse que não. Eu acho que isso é o que pode colar o respirador no governador a ponto de criar o clima para que haja uma questão de impeachment que ainda não vejo. Mas, pelo jeito, isso não surgiria da CPI. Eu queria também falar um pouquinho sobre se teria a possibilidade de surgir do cruzamento de informações da Força-Tarefa e a gente percebe que há um cruzamento de informação, mas a Força-Tarefa também só libera, não libera tudo que está sendo investigado, até por conta da própria investigação para poder avançar e tal. como é que pode se convergir isso e se é que a algum ponto vão se convergir esses dois trabalhos da CPI e da Força-Tarefa? Eu acho que a Força-Tarefa, na verdade, não foca no governador porque eles não podem nem investigar o governador. Isso que eu falo na questão da Procuradoria Geral da República e as denúncias que dizem que subiram, entende? Então, eu não vejo a Força-Tarefa tão focada na primeira coletiva que eles concederam, a primeira operação que foi feita, eles deixaram isso muito claro que o governador não estava envolvido e que se estivesse a PGR teria sido acionada. Não tem essa confirmação que a PGR foi acionada, não tem. A gente escuta com coisas, por isso que eu digo que eu acho que o governador só vai ser envolvido se a PGR realmente for acionada, se tiver uma operação na Polícia Federal que envolva diretamente o governador. eu acho que a CPI ela tenta buscar essa questão do governador, como o Thiago fala, tem vídeo de impeachment dele que a CPI é oposicionista hoje, mas eu não acredito neste momento em que a gente for até agora que o governador possa ser implicado. eu até fiz a pergunta, mas não necessariamente envolvendo a questão do governador. Eu estava também querendo colocar sobre essa união de informações entre as duas forças que são diferentes, são independentes, uma força, como o Piara também falou bem, está fazendo uma investigação criminal, mas a CPI está usando de informação dela, mas ainda tem informações que não estão totalmente abertas. Uma coisa que é clara para mim é que quem está investigando a fundo a questão é a força-tarefa, que tem os elementos para isso, tem a expertise para isso, tem todos os instrumentos da Polícia Civil, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Os deputados fazem uma investigação paralela dos deputados e uma investigação política. Por isso que muitas vezes a gente vê o próprio relator desapegando os depoimentos das pessoas sentadas à força-tarefa e aí ele apresenta para a mesma pessoa para tirar detalhes daquilo. Por que isso? Porque é justamente a CPI que vai ter a condição de fazer o olhar político em cima da questão. Por isso que eu acho que quem vai se encontrar a culpa do governador naqueles pontos que eu levantei, quem vai olhar isso é a CPI, porque é a CPI que está procurando isso. A força-tarefa não está procurando a culpa do governador Moisés, tanto porque ela não está investigando o governador Moisés, porque ela não pode investigar o governador Moisés. Se encontrar vai ser lateralmente. A CPI está com os olhos todos voltados para, digamos assim, usando uma expressão jornalística, decupar a investigação policial e da promotoria em busca desse olhar político que pode levar à culpabilização ou não do governador Moisés e do seu núcleo político. Então, acho assim, a gente vê que é como se a investigação da força-tarefa estivesse acontecendo de forma sigilosa e a CPI tivesse o poder de dar luz e visão por visibilidade política essa investigação. Então, acho que esses dois caminhos dessas duas investigações, a investigação plena, real, é a da força-tarefa. O olhar político por cima dela é dado pela CPI. Maravilha. Eu vou fazer mais um breve intervalo, vamos ver se no terceiro bloco a gente continua tratando desse assunto e tratando aí de algumas outras pautas aí que estão sendo debatidas na Assembleia Legislativa. Esse é o Edição Extra. Nós já voltamos. Estamos de volta. Esse é o terceiro e último bloco do Edição Extra que nos blocos anteriores analisou os depoimentos dessa semana na CPI dos ventiladores, dos respiradores e também analisou aí a possibilidade ou não do governador Carlos Moisés comparecer ou prestar depoimento na CPI. Nesse terceiro e último bloco nós vamos falar de outras questões. É preciso explicar como vocês estão nos acompanhando, nós estamos fazendo uma transmissão de forma remota, o Piara está na casa dele, a Karina também e por conta disso nós dependemos da internet e de alguns fatores externos. Vocês têm ouvido alguns barulhos perto na casa do Piara, do prédio onde o Piara mora, está acontecendo uma obra e o pessoal está trabalhando, estão fazendo seu trabalho, mas está atrapalhando um pouquinho a nossa questão do som, nós já pedimos desculpa por conta disso. O andar é bem no meu andar. Oi? Bem no teu andar? Hoje é exatamente no meu andar, é uma obra no elevador e ontem não estava tanto quanto está hoje, eu estou aqui quase sem voz já. Mas faz parte, mas vamos lá que nós estamos chegando aí nessa parte final e aí um dos temas que a gente quer abordar que foi aprovada na sessão dessa semana a PEC que reduz o tempo, o prazo de respostas do governo do Estado para pedidos de informação. E aí agora a gente vai ouvir a sonora do deputado Marcos Vieira que é o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento dos Gastos Públicos para depois fazer essa análise com os nossos convidados. Há uma reclamação generalizada dos 40 senhores deputados da demora dos pedidos de informações que o plenário aprova e remete ao governador Carlos Moisés da Silva. Demora muito, eles não cumprem os prazos. Mas há uma proposta da Comissão Especial para incluir o artigo 57 nas disposições transitórias constitucionais para reduzir até 72 horas o prazo de resposta dos pedidos de informação encaminhados pela Comissão Especial e aprovadas pelo plenário somente com relação ao coronavírus ou seja, Covid-19. Bom, essa foi a fala então do deputado Marcos Vieira. Esse é outro assunto aí que mostra essa queda de braço entre governo e parlamento, entre executivo e parlamento que mostra a fragilidade. Então os deputados querem mais agilidade nesse processo de repasse de informações pelo governo do Estado, Karina. É mais um round aí que o governo fica para trás. Beleza, não tem como o meio de pandemia demorar 30 dias para entregar um pedido de informações com aquele dito que em função dessa questão específica é justo esse pedido. Claro que se fosse para todos seria enviado o governo do Estado responde 72 horas todos os pedidos que fossem enviados pela Assembleia, mas na questão do Covid-19 realmente é uma questão emergencial e os deputados e o governo realmente tem que ser mais ágil nessa questão. O governo tem que ser mais ágil em tudo, não só nessa, mas especificamente nessa para poder buscar com mais agilidade também os benefícios que a nossa população precisa. É inacreditável que uma questão que deveria ser resolvida com bom senso tenha que ser inscrita para sempre na Constituição do Estado de Santa Catarina. É óbvio que do jeito como as coisas estão avançando nessa questão da pandemia, as respostas têm que ser mais rápidas. Mas aí, nessa pauta de confiança e diálogo que a Assembleia Legislativa e o governo têm, embora o governo tenha dado gestos de que quer melhorar isso, ainda não conseguiu reconhecer na prática, você tem que fazer, você tem que diminuir o prazo do direito do deputado a receber a resposta. Como é que faz isso? Mexendo na Constituição, aí você cria uma disposição transitória, as disposições transitórias da Constituição foram criadas lá na época que foi feita a Constituição em 89, a estadual, para regulamentar coisas que eram transitórias daquele momento. A gente tem que colocar um artigo na Constituição do Estado para falar que durante o Covid vai ser 72 horas. É muita falta de bom senso, é muita que leva à burocracia, que leva a ter que fazer essa cicatriz na Constituição do Estado uma questão que podia ser resolvida com conversa e bom senso, mas é o espírito da época. Mas é um reflexo de que está acontecendo. É exatamente o reflexo, o Piara. É a questão de ter uma garantia de que vai ser resolvido, porque ninguém tem mais garantia de nada. Olha bem, eu fiquei até a semana uma pessoa que aconteceu essa semana numa reunião da Comissão de Saúde, onde o secretário de Saúde falou que a gente ainda não tem leitos de uso suficientes no Estado para enfrentar a pandemia. Nós estamos desde março nessa, o governo envolveu um monte de denúncias e não conseguiram ainda os 900 mil leitos que iam fazer. Nós temos 300 e pouco, então ninguém confia mais. Eles estão desde abril falando que iam fazer. Ninguém confia. E estava uma relação muito difícil de Estado e agora, os deputados sempre tiveram uma relação boa com o José na Assembleia se estendeu a mão do Exército. Entende? Mas eles não estão conseguindo mais manter essa sintonia e a gente vê por tudo o que está acontecendo. A falta de vagos, de vítima, CDI. Então, acho que, infelizmente, vai necessário essa cicatriz para poder garantir o acordo. E lembrando que a gente agora está dominado com esse negócio de pandemia, de situações nesse sentido, mas tem outros temas que também fazem parte da pauta política. Por exemplo, tem a reforma da Previdência que ainda está lá dentro que muitos deputados consideram a reforma inadequada ou insatisfatória. Tem uma discussão muito grande também sobre o pagamento das emendas impositivas e é tudo questão que precisa se resolver para ontem. Se eu não me engano, o prazo da questão das emendas é agora 30 de junho, o prazo da reforma da Previdência é 30 de julho, talvez eu tenha me equivocado nas datas, mas são questões que o governo está discutindo ali e sem ter a força necessária. Diz que, inclusive, teve uma reunião importante com a linha de frente do governo, com os deputados, com a presidência da Assembleia e que não houve avanço. Então, está difícil, o governo não tem articulação, o governo está sem moral, sem credibilidade junto aos parlamentares que também estão se aproveitando de todo esse momento para também colocarem seus pontos de vista e as manguinhas de fora também. A gente vive um momento em que é a terceira reforma da Previdência que eu acompanho como jornalista aqui em Santa Catarina. Eu nunca tinha visto uma reforma da Previdência que não tivesse a força do governo por trás. O governo simplesmente adaptou as regras aprovadas em Brasília na reforma federal e jogou para cá e não fez nenhuma, apesar de ter pedido a urgência, em nenhum momento fez muita questão de que, muita força para que isso fosse aprovado. O mais importante para o Estado ali é a questão da idade mínima, que foi o que ficou de fora da reforma de 2015, na época do governo Colombo, quando não foi feito porque não existia a possibilidade legal para que precisasse mudar em Brasília primeiro. E ela está ali jogada, não vejo, tem deputados mais interessados defendendo mais o interesse do governo ali, até além do que o governo está propondo, como é o caso do Bruno Souza, que acha que é um paramento tímido, tem muitos interesses corporativistas ali tentando segurar ao máximo a reforma, eu acho que vai ser aprovada uma reforminha qualquer só para garantir a idade mínima e paca ficha. O resto é um parlamento que não tem uma pauta definida, vai aprovando as coisas como elas vêm porque o Estado está sem pauta definida, não fosse a questão do coronavírus, a gente teria o Estado completamente à solta porque a perda da base já vinha antes da pandemia, e talvez sem a pandemia o mesmo comando político na Casa Civil isso estaria ainda mais solto e mais à deriva. Karina, qual é a sua avaliação sobre essas outras votações importantes, sobre a relação lá dentro? Vejo aquilo que eu coloquei, vejo que a Assembleia e o governo desde o início do governo Moisés sempre tiveram uma relação sustentável, a Assembleia estendeu a mão em várias questões e eu vejo que agora se quebrou um pouco essa relação, se quebrou e essas votações realmente serão difíceis para o governo justamente pelo que a galera também falou, pela falta de custo do governo, pela falta de falta de governo que não consegue conduzir. A gente teve acho que ano passado um exemplo de uma votação que nos criou aquela questão dos agrotóxicos e no fim quem tomou a iniciativa foi a própria Assembleia que conseguiu organizar uma reunião com o ministério com o ministério com o secretário da Fazenda e conseguiu amenizar a questão porque o governo batia numa tecla sem diálogo, o governo não tinha esse diálogo necessário para poder ele queria aquilo de qualquer forma e eu acho que essas votações que vem agora vão ser da mesma forma a questão da presidência como a senhora falou vai ser uma reforma atrapalhada cada um vai nos puxar para um lado tem que a gente ter interesse em não fazer também e vai sair uma reforminha como tem dito o deputado João Souza que fala vai ser uma reforminha eu acho que o governo vai ter mais dificuldade mas daqui para frente o que está sendo ele bom para a gente encaminhar para os finalmentes eu vou trazer a informação sobre um projeto que foi aprovado essa semana que tem pouca relação com o que a gente está falando até agora mas tem também um pouquinho de relação com o bom senso que a gente também falou que é um projeto de autoria do deputado Felipe Estevam que prevê que os presos paguem pelo uso de tornozeleira eletrônica isso também tem a ver um pouquinho com aquele bom senso apesar não ter a ver com o assunto que a gente estava tratando mas aquele bom senso parece meio lógico que eles arquem com esse que custo que o estado tem para mantê-los fora de quatro de paredes o Piara parece um projeto de inspiração comunista era lá na China que mandavam a família do preso pagar a bala quando condenavam a morte não sei esse projeto eu vou ficar aguardando o parecer da procuradoria do estado sobre ele depois eventualizações de inconstitucionalidade não me parece tão óbvio que se possa cobrar isso do apenado porque é uma decisão do estado mantê-lo com o contorno brasileiro ou mantê-lo na unidade prisional então eu vou ficar esperando porque me parece um pouco populista esse projeto mais jogar para a torcida nas redes sociais do que alguma discussão séria agora a proposta cabe a análise do governo do estado obviamente Karina concordo acho que é um um projeto um pouco inesperado até e um pouco populista eu te confesso que eu não tenho uma opinião totalmente formada sobre isso porque é muito complicado nesse momento eu vou ficar sobre pagar a própria tornozeleira que é o estado que é o estado aí eu vi a justificativa do deputado parece que o estado não tem condições de proter essa tornozeleira os furos que ela ocasiona e aí eu não saberia expressar eu preferia também uma opinião mais parecida sobre isso não saberia agora dizer o que eu penso realmente sobre isso bom a gente está encaminhando para o final eu queria as considerações finais que a gente pudesse fazer também uma avaliação o que vai acontecer o que deve acontecer quais são os próximos passos quais são os próximos rounds que deve acontecer nessa relação turbulenta entre executivo e legislativo a gente já viu relações bastante tensas mas essa chama muita atenção pela fragilidade do executivo então nos encaminhando para a reta final qual é a avaliação que vocês podem fazer eu acho que o próximo round é o relator Ivan Ates já está fazendo o relatório já começou a elaborar o relatório da CPI embora não tenham sido ouvidos todos os depoentes ainda ainda falta alguma coisa mas eu acho que o próximo grande round é esse é o relatório o relatório de Ivan Ates o relatório de Ivan Ates é o que vai a forma como ele as conclusões que ele tirar da CPI e a forma como ele como ele colocar vão definir um pouco do debate a partir de agora porque o governo já vem tentando e vai tentar mais ainda colocar na CPI a peça de uma questão politiqueira não de política de politiqueira de oposição por oposição então o relatório de Ivan Ates deve ser o grande próximo debate então acho que é a grande curiosidade disso e a partir dele depois dele se a oposição vai firmar em torno dos impeachment que hoje estão todos em análise na procuradoria da LESC um deles trata da questão dos respiradores um deles trata da questão dos respiradores outros dois tratam da questão da equiparação salarial de procuradores da LESC e do governo do estado e depois da CPI finalizada a CPI especialmente depois de finalizada a CPI a oposição vai se mexer para que os impeachment andem por enquanto eles estão parados lá dentro da procuradoria numa análise em banho-maria e elas vão sair em algum momento vão ter que sair desse banho-maria seja para arquivar seja para voltar em plenária então acho que são esses dois movimentos que a gente pode esperar de grande tensão deve mobilizar a LESC até o final do ano Karina sua avaliação final desse processo todo eu acredito que o embate governo e deputados vai até o pulando principalmente porque a gente tem agora ainda uma pandemia que ela está invadindo toda essa questão realmente o primeiro passo agora é a CPI porque a CPI vai ser a base para o impeachment a gente é uma CPI oposicionista que quer envolver o governador e aí vai a conclusão da CPI é que vai encaminhar vai encaminhar os outros passos que estão lá dentro da Assembleia os pedidos de impeachment se não me engano ainda não não caminharam muito e eu tenho uma dúvida que eu até gostaria de perguntar para o cara tem pedido de impeachment que é só para o governador e tem pedido que é para a governadora e a vice eu na minha avaliação se houver algum encaminhamento de impeachment eu acho que se tiver o governador e a vice é mais provável que ele funcione qual é a sua opinião? são dois movimentos Karina o movimento jurídico e o movimento político e ambos levam para o pedido de impeachment baseado na questão dos procuradores e que caçaria a dupla a chapa digamos assim porque primeiro a regressão jurídica o processo ele é mais focado mais redondo e já existe uma decisão do tribunal de contas dizendo que a equiparação foi irregular então ele é mais simples os meus inspiradores tem muita dificuldade ainda de apontar a participação do governador e a questão política é a seguinte muitos avaliam que se é para passar pelo trauma do impeachment não adianta colocar a vice-governadora que também foi eleita num processo de antipolítica meio que voto de protesto também sem experiência política e ficar sujeito depois a ter que fazer a ter um governo que tenha dificuldades semelhantes então a cassação da chapa promoveria uma nova eleição e talvez a possibilidade de ter uma solução mais uma melhor solução política do que simplesmente assumia a vice então e como no caso dos procuradores a vice-governadora assumiu o governo por 14 dias na época quem foi apresentado o primeiro pedido de impeachment e não desfez o ato eles acreditam que ela pode ser colocada junto mas ainda tudo especulação ainda muito rumor lembrando que se for feito se for feito ano que vem seria uma eleição indireta em vez de uma eleição direta porque a nossa Constituição prevê isso nos dois primeiros anos eleição direta depois dos dois anos direta tem uma PEC do Bruno Souza que estava juntando assinaturas para mudar isso para que no ano que vem também seja eleição direta vamos ver como é que isso vai ficar ainda muito certo para falar de impeachment mas se algum andar certamente é um dos procuradores e lembrando que desse componente todo que a gente mal tocou tem uma eleição municipal aí que vai acontecer provavelmente novembro dezembro aí que não tem uma relação direta com isso mas tem uma influência total aí com vários interesses colocados nesse processo eu quero agradecer do fundo do coração Karina Manarim o Piara Bosque pela participação de vocês eu acho que contribuíram muito para o debate e até a próxima valeu Piara prazer participar mais uma vez aqui do programa fazia um tempinho que eu não vinha lamento só peço desculpas pelo barulho aqui da obra do meu andar mas foi um prazer conversar contigo Alexandre contigo Karina até a próxima vez Karina grande abraço obrigado pela sua participação aqui com a gente prazer estar com vocês obrigado maravilha também agradecer a vocês aí que nos acompanharam pedir desculpas por alguns problemas que a internet acabou nos pegando uma pressa alguns problemas na questão do áudio e também por conta desse som na obra no edifício no andar onde o Piara mora quero agradecer a vocês desejar um grande abraço e até a próxima o que o Piara mora que o Piara mora